Senhoras e senhores, hoje o vlog é diferente aqui no Ouvinte Santos. Eu, por um acaso, sou o Felipe Noronha e este é o estúdio, tá reconhecendo? É isso mesmo, da KZTV, sou um dos embaixadores no Santos, por lá. E pra começar essa parceria, hoje Santos e Água Santa, a gente comenta no YouTube da Federação Paulista, o famoso Paulistão. Então, vocês vão colar por lá, claro, esse vlog tem depois do jogo, mas eu tô mostrando o estúdio aqui da KZTV com autorização pra ter entrado, antes que alguém fale alguma coisa. Meu amigo pessoal, quase, né, KZ está aqui embaixo. Vamos lá, depois eu vou mostrar no vlog o estúdio que eu vou fazer, alguns bastidores da transmissão. Nessa sala, o pessoal controla os replays que entram na transmissão, além das artes como classificação. Então, jovens, é aqui que vai rolar a transmissão, que vocês já assistiram a essa altura. Sentam aqui, o narrador ali, e a gente vê o jogo aqui, ó. Inclusive, veja só o primeiro de maio já presente. Ali a classificação do momento, é claro. Deixa eu ver se a visão é boa, da onde eu tenho que sentar, se dá pra enxergar direitinho. Ah, dá pra enxergar direitinho. E ali atrás são os meninos que botam no ar, os produtores. Reloginho na tela, vamos nos preparar. Já me vendo na tela, aí o Segat, nosso narrador, brilhando com seu estilo rosa diferenciado. Já quase cometi minha primeira gafe. Isso aqui é onde você liga o microfone, o do meio é o meu. Então, se eu apertar aqui, eu tô falando. E se eu apertar aqui e pressionar, eu falo com a produção. E aí eu fui apertar aqui, girei aqui. Mas o bagulho tá aqui. É, já lisei. Esse é o nível que eu vou apresentar hoje. Tomara que eu traga sorte, pelo amor de Deus. Fim de transmissão. Nosso glorioso Segat bombou. Já temos até uma hashtag. Temos. Hashtag Segonha. Incrível. Com a mistura de Segat e Noronha. Fascinante. Foi muito legal fazer as transmissões. Espero que o senhor tenha gostado. Amei. Que bom. Vocês se divertiram no chat. Espero que vocês tenham assistido no Mudo, na Record. Aqui eu posso falar, não é no YouTube? Não. É no meu mesmo. Posso falar e tenha nos ouvidos. Se não ouviu, vai lá. Entra no vídeo, deixa o like, faz tudo isso. Só pra gente falar. Teve mais gente ainda não assistindo. Tô errado? Não. Você tá certíssimo. Então é isso. Muito obrigado pela parceria. Obrigado você. Obrigado você.